Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente, em exercício Michel Temer, sanciona daqui a pouco a lei que regulamenta o uso dos mandados de injunção. Paola Dior te traz os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. O mandado de injunção é um instrumento jurídico que permite ao cidadão recorrer à justiça quando a falta da existência da regulamentação de alguma lei não permite que ele exerça os seus direitos fundamentais. O mandado de injunção pode ser usado, por exemplo, nos casos dos direitos de greve, que ainda não foi regulamentado e algumas vezes já foi julgado no STF justamente por causa da falta dessa regulamentação. O presidente, em exercício, Michel Temer, vai participar da cerimônia de sanção da lei que regulamenta o julgamento e os processos do mandado de injunção agora, ao meio-dia, aqui no Palácio do Planalto. E pela manhã, o presidente, em exercício, Michel Temer, participou de uma reunião com oito ministros que fazem parte do núcleo institucional do governo. Entre os ministros presentes estavam da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Ministério das Relações Exteriores, José Serra, e da Defesa, Raul Jungmann. Pela tarde, o presidente, em exercício, Michel Temer, vai participar da cerimônia de entrega de credenciais de 12 embaixadores residentes em Brasília. As cartas credenciais são documentos formais previstos na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e servem para que os embaixadores iniciem seus exercícios formais no país onde vão trabalhar. Esses diplomatas têm a missão de representar e defender os interesses dos seus países aqui no Brasil. A cerimônia acontece às 15 horas aqui no Palácio do Planalto. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. 1 milhão e 600 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP este ano. E o prazo termina na próxima semana, dia 30 de junho. Segundo o último balanço do Ministério do Trabalho, foram pagos até agora R$ 18 bilhões e 300 milhões de reais para mais de 22 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo as pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o trabalhador que tem tem que ter seus dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. E o assunto agora é Olimpíadas. Um encontro em Brasília discutiu as ações de segurança para turistas e atletas. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro devem receber cerca de 700 mil visitantes, aproximadamente 12 mil atletas, além de jornalistas e autoridades do mundo inteiro. E para que não haja nenhum imprevisto, o Brasil está investindo pesado na segurança. Este seminário em Brasília reúne as principais autoridades envolvidas no tema e cerca de 200 militares das Forças Armadas para apresentar o planejamento da segurança. 38 mil militares do Exército Aeronáutico e Marinha vão participar da segurança dos Jogos. 20 mil vão para as sedes do futebol, que são São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Para o Rio de Janeiro, são 18 mil militares. Mas o ministro da Defesa, Raul Júgman, disse que esse efetivo deve aumentar. O governo do estado do Rio de Janeiro pediu ao senhor presidente da República a suplementação, ou seja, que nós colocássemos mais efetivos à disposição. Nós estamos, em conjunto, definindo isso e teremos uma resposta a dar ao senhor presidente, que tomará a decisão, possivelmente, até amanhã. Mas nós vamos cooperar e vamos colocar mais efetivos à disposição das Olimpíadas e do estado do Rio de Janeiro. Como o evento reúne pessoas de todos os continentes, a preocupação é com grupos terroristas. Esse controle de fronteiras será acentuado. A Polícia Federal, juntamente com as secretárias de Segurança Pública, está analisando todas as informações que chegam de eventuais focos, de pessoas que poderiam ser ligadas ao terrorismo. Então, há uma absoluta tranquilidade em relação a esse tema. E o planejamento da segurança conta com a participação da área de inteligência de outros países. 113 agências internacionais organizadas, reunidas num centro de inteligência de serviços estrangeiros, o CISI, que vai funcionar no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência. Todas essas agências de inteligência vêm para cá para aprender e vêm para cá para nos trazer os detalhes, os modos operantes, as listas, as relações das pessoas que eles têm como perigosas ou suspeitas nesse tipo de atividade. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com a transmissão da cerimônia de sanção da lei que regulamenta os mandados de injunção, ou na próxima edição do Repórter NBR, às três da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.